Ai, gente, essa aí é mesmo. Infelizmente, a notícia é triste e a gente tem novas informações sobre a morte do ator Flávio Migliácio. Fabíola, o que se sabe, então, até agora? Gente, olha esse ator, né, de 85 anos, super conhecido, muito, muito famoso, ótimo ator, várias novelas, filmes. Ele foi encontrado morto hoje de manhã no sítio dele, em Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Segundo o advogado dele, o Silvio Guerra, o filho do ator, que é o Marcelo, recebeu uma ligação do caseiro, dizendo que o Flávio tinha morrido. E olha, segundo a ocorrência, que foi registrada pelo batalhão da PM lá de Rio Bonito, a polícia foi até o local, encontrou o ator morto e ao lado dele um bilhete de despedida para a família, um bilhetinho de despedida para a família. A causa da morte ainda está sendo investigada. Olha isso, gente. O Flávio é muito conhecido, o Flávio começou fazendo novela há muitos anos atrás, fez mais de 30 novelas, 20 filmes, foi roteirista do Chico Anísio, dirigiu o filme dos Trapalhões. Ele era daquele tipo de ator que fazia uma novela por ano, não ficava fora do ar muito tempo, não. A última novela. A última novela dele, agora, Órfãos da Terra. No ano passado, né? É, que ele fez um árabe, muito interessante até o personagem, que tinha Alzheimer, participou do filme da Hebe. Sim. Era um cara que, assim, estava sempre... e ele está no imaginário de muita gente, porque ele fez parte da infância de muita gente, ele ficou muito conhecido nos anos 60, 70. Por ter feito o seriado Shazam e Xerife, junto com o Paulo José. Então, ele era muito, muito conhecido na televisão. Grande ator. E um cara que atuava, roteirista, diretor, ator, era super, super conhecido. Bom demais. E, olha, para quem não sabe, ele era irmão da Dirce Migliatio, que foi a Emília, do sítio do Fica Pá Amarelo, mais conhecida de todas. A Emília mais famosa, né? Poxa vida. Nossa, ele trabalhou com todos os atores, né? Tanto que tem vários atores falando dele, prestando homenagem, todo mundo comentando aí a morte do Flávio, porque ele realmente é uma figura muito conhecida na televisão. Muito conhecida. E ótimo ator, né? Uma pena. Excelente ator. Chegou a ganhar prêmio na Espanha, por filme. Muito legal. Super, super importante. Um bom ator mesmo, de verdade. É uma perda muito grande e triste essa história, né? Muito triste. E a polícia está investigando aí a causa da morte e tem o bilhetinho que ele deixou. Para a família. Para a família. Ele deixou um bilhete para a família. Muito triste, gente. Muito triste. Meu Deus do céu. Só Deus para confortar a família nessa hora. É tão difícil. E nada mais difícil.